Ei, ô, o caos chefão tá na área, hein? 2020, aquele pique, chegando parando tudo Kevin Cris, MC Pose do rodo, escuta essa aí, escuta essa aí Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Muito sucesso, muita mídia envolvida Eu gosto quando ela fala que me ama Anos atrás eu nem pensava em ser artista A fama veio, mas não prefere a grana No fim de ano era roupa repetida Não sei agora, não até até estilista Jogo dinheiro na conta da minha família Mas também separei um carvão pra putaria Eu vou assim puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha Puxando lança num barco cheio de piranha Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Puxando lança num barco cheio de piranha A tropa avança na verdade por Angra E de Marola passei numa linda ilha E de cidade, cidade espalha fama Fama, 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 fama